Bora ver tudo que eu consigo comprar custando um dólar aqui nos Estados Unidos. Vou levar a Boo, o Mike, o Sully, o Woody, o Rex e o Buzz. Cada bonequinho desse, gente, apenas um dólar. Sabonete, shampoo, condicionador, demaquilante, fio dental. Vou levar um desse. Iluminador. Esse kitzinho. Corvette. Chocolate. Macarrão. Desodorante. Castanho. Pink lemonade. Leite. Comprei tudo aquilo e deu 13 dólares. E o mulher. . Queua.